Nós começamos esta edição do Brasil em Dia com agenda internacional. Hoje, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Sobre esse assunto, a gente já conversa direto com a Gabriela Noronha, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabriela. Qual foi o teor dessa conversa? Boa noite, Ana, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, dignidade do trabalho e crise climática foram alguns dos assuntos tratados nesta quarta-feira, durante a conversa entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os líderes falaram por telefone e, segundo o governo, a conversa durou cerca de 30 minutos. O presidente Lula manifestou solidariedade às vítimas dos incêndios no Havaí e suas famílias, o pior da história do país americano. Além disso, Lula destacou a importância de avançar no debate sobre as mudanças climáticas e detalhou as discussões e o alcance da cúpula da Amazônia, realizada em Belém, na última semana. Joe Biden, por sua vez, concordou com as preocupações manifestadas e reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos e a necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática. Biden lembrou que os Estados Unidos fizeram uma contribuição de 500 milhões de dólares ao fundo Amazônia e falou sobre a importância da construção de uma parceria entre os países. E Lula voltou a convidar Biden para visitar o Brasil no ano que vem, o que poderia ocorrer em um estado da região amazônica. Pelas redes sociais, Lula escreveu que, além do combate ao aquecimento global, da cúpula da Amazônia e a preservação ambiental, eles conversaram sobre uma iniciativa conjunta pelo chamado Trabalho Decente, que deve ser lançado em breve. Os dois presidentes, que já se reuniram em fevereiro, devem ter um novo encontro em setembro, em Nova Iorque, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Eu volto com vocês no estúdio. E na semana que vem, Gabriela, o presidente Lula viaja, embarca para o continente africano, começando ali a sua agenda pela reunião do BRICS na África do Sul, não é? O que os presidentes vão discutir nesse encontro, Gabriela? Olha, Roberto, segundo o Ministério das Relações Exteriores, algumas questões deverão pautar aí essa reunião entre os representantes do bloco. Uma delas é relativa à entrada de novos integrantes. E além da cúpula do BRICS, em Joanesburgo, na África do Sul, Lula vai visitar Angola e São Tomé, em Príncipe, onde participa da conferência de chefes de Estado da comunidade dos países de língua portuguesa. O Brasil e o continente africano mantêm importantes relações diplomáticas e comerciais, que atualmente movimentam mais de 21 bilhões de dólares. E a gente vai conferir tudo agora na reportagem de Luciana Colares. A primeira parada do presidente Lula será em Joanesburgo, na África do Sul. Lá, ele participa da cúpula do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Será o primeiro encontro presencial pós-pandemia. Não será a primeira vez que o presidente Lula participa de uma cúpula do BRICS. Na verdade, ele será aqui em Joanesburgo o único líder que participou do início do BRICS. Esta é a segunda viagem do presidente ao continente africano desde que tomou posse. No primeiro semestre, ele fez uma passagem rápida por Cabo Verde. Agora, Lula aproveita para visitar, além da África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Em Angola, o presidente se reúne com lideranças políticas e participa de um encontro empresarial sobre economia. Temos aí uma densidade de interesses brasileiros e angolanos, que podem se juntar e partir para outras etapas de interações. Há um certo número também de atos que devem ser assinados. Talvez um dos principais é sobre a agricultura, justamente uma área em que há muito interesse comum. Já em São Tomé e Príncipe, além de encontros bilaterais, ele participa da cúpula da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Um foro interessante para os países de língua portuguesa na medida em que há, muitas vezes, um apoio mútuo em candidaturas desses países, em foros e para foros internacionais.